É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho. É claro que ia ter esse monte de comentário, né? Já estou recebendo aqui um monte de mensagem, tanto no Instagram, no Facebook, quanto também no WhatsApp, da mulherada querendo aí o aparelho para rastrear, né? Os maridões, né? Gente, é só fazer o contato lá com a empresa, se chama milho o aparelho, bota no bolso do cara lá que você vai saber tudo direitinho. E olha, o aplicativo conta tudo. Quanto tempo está parado, para onde vai, está tudo no GPS lá. Então, quem sabe, né? O pessoal está gostando, né? Eu sei que vocês gostaram, por isso que eu chamei a atenção, né? As minhas telespectadoras são sempre muito hábeis nesse sentido, né? Olha só, gente, estamos com novidades. Eu gosto sempre, sempre falo aqui, quando eu recebo o Hospital São José na área aqui, é porque a gente vai falar de coisa boa, é porque a gente vai dar novidade, é porque a gente vai mostrar para a população de Terezópolis, né? Coisas boas, que a gente está sentindo falta, inclusive, de mostrar aí ultimamente. Mas, estamos tendo prazer de receber aqui, né? Dois importantíssimos médicos do nosso município, lá do Hospital São José, que vão falar um pouco de uma área também extremamente importante, que tem um trabalho bastante relevante lá no São José. O doutor Membiele está na área de novo, né, doutor Membiele? Estava até brincando com ele aqui. Daqui a pouco está fazendo parte da grade do programa, né, doutor? Perfeito. Será um prazer, sem dúvida. E o doutor Daniel também, que hoje está acompanhando. Nós vamos falar do setor de ortopedia, né, doutor Membiele, que está com novidades no ambulatório, está com novidades no hospital. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa área, que tem uma participação muito importante na sociedade. Muito bom dia. Bom dia. Bom, é importante a gente apresentar alguns dados lá do Hospital São José, porque, tradicionalmente, a ortopedia do Hospital São José já vem de muitos anos. Verdade. E eu estou lá há mais de 40 anos lá. Era um serviço pequeno e que foi crescendo, crescendo. Hoje em dia é um serviço bastante grande. Nós começamos a organizar o serviço há uns três anos atrás. Um grupo, aqui está o doutor Daniel, que faz parte do grupo também. E essa organização fez com que, primeiro, nós organizássemos o atendimento da emergência. Então, nós temos plantonistas todo dia, de segunda a domingo, de dia, 12 horas. E, à noite, nós temos, então, os sobreavisos. Então, nós temos já um grupo enorme de médicos, em torno de 12 plantonistas, 12 plantonistas e sobreavisos. Para qualquer atendimento. Principalmente, o atendimento, o pronto atendimento dos planos de saúde. Ano passado, houve um contrato do Hospital São José, junto com a Prefeitura. Isso, muita gente não sabe. Então, nós conseguimos também abrir, nos ambulatórios, atendimento para o SUS, para a população, porque está muito reprimido o atendimento, sabia? Tem muita gente na espera do atendimento. Então, esses pacientes começaram a ser distribuídos e alguns colegas que fazem ambulatório, depois o doutor Daniel vai falar, estão também fazendo atendimento pelo SUS. É claro que ele não pode chegar no hospital e fazer o atendimento. Isso é destruído pela rede. Quer dizer, existe a própria Secretaria de Saúde, tem um setor, onde, então, encaminha e marca as consultas com o hospital. Então, é muito importante. E a cidade, ela precisa saber que o Hospital São José, hoje, está em um desenvolvimento muito grande. Esse hospital, hoje, não é um hospital único. Ele é uma rede. Hoje, é uma rede. A Associação Santa Catarina, hoje, criou uma rede. Não existe no Rio Rede Dó, a rede hoje é a rede Santa Catarina. E ela toda, hoje, tem um corporativo em São Paulo, que organiza e está fazendo agora um movimento chamado de transformação, onde vai haver uma interligação entre todos os hospitais dessa rede. Tanto aqui, em Teresópolis, quanto no Rio de Janeiro, a São José, Petrópolis, Santa Tereza, Três Rios e São Paulo e os hospitais que tem no Espírito Santo, Santa Catarina. Então, essa rede, ela vai só melhorar o atendimento, porque ela vai estar interligada. Eu, aqui, vou saber se um paciente meu está internado em São Paulo. Então, nós estamos nesse processo de transformação. Isso é muito bacana. E a ortopedia, hoje, nós temos, ela está subespecializando. Então, hoje, nós não temos aquele médico que faz tudo dentro da ortopedia. Então, nós temos vários especialistas em áreas. E agora adquirimos um colega que vem do Rio de Janeiro fazer cirurgia de mão. Tem um outro ex-residente nosso que está fazendo uma especialização no Rio de Janeiro, que é um dos melhores cirurgiões de coluna do Rio, para a correção de deformidade da coluna. Então, nós só estamos querendo crescer e colocar para a população que esse serviço está em desenvolvimento, está disponível. Não é de um dia para o outro que a coisa cresce. Aquilo é um processo gradativo. É verdade. Agora, eu só estou com um ponto importante. Eu queria até aproveitar a presença do Dr. Daniel aqui para a gente falar um pouco sobre isso. A área da ortopedia, ela tem acompanhado também essas subespecializações. E muitos males da nossa modernidade acabam caindo na área da ortopedia. São pessoas com problemas de postura. São os acidentes de trânsito que acabam com a questão da popularização das motocicletas e tudo mais. Ou seja, muitos desses nossos movimentos da sociedade hoje, dessas mudanças de comportamento e de estilo de vida, acabam também pesando nessas subespecializações que o Dr. Mbiel falou. Vocês percebem que a demanda cresce em vários segmentos? É por isso que é preciso ter essa ampliação da área dentro do hospital, Dr.? Sem dúvida, os acidentes automobilísticos são uma epidemia na ortopedia. E o outro lado são as fraturas dos pacientes idosos. Todo ortopedista generalista está apto a tratar a maioria dessas fraturas, mas, sem dúvida nenhuma, a maioria nas enfermarias dos hospitais. Ou seja, é um reflexo mesmo dessa mudança de comportamento, dessa popularização, que a gente percebe isso mesmo. Eu falei no último bloco, meio que não foi combinado, falei que nós temos muitos idosos na cidade. A cidade, graças a Deus, tem sido a opção para quem quer passar a sua melhor idade com qualidade de vida, com clima agradável, com uma cidade agradável. Tem sido mesmo, Teresópolis tem sido uma escolha. E as nossas instituições precisam se preparar para isso também, Dr. Mibeli. O senhor, com certeza, já percebeu isso. A gente tem um público muito grande aqui na cidade, de pessoas que trabalharam a vida inteira em capitais e até em outras regiões, mas que escolheram Teresópolis por conta do nosso clima, da nossa tranquilidade. Mas as nossas instituições precisam estar preparadas para esse crescimento. A população, no geral, no mundo inteiro, a idade está aumentando cada vez mais. E aqui em Teresópolis tem esse perfil. Muitas pessoas se aposentaram, estão fugindo da violência do Rio de Janeiro, vêm aqui para a cidade. Além das pessoas que vivem também aqui, que são moradores de Teresópolis, estão vivendo muito tempo. A Organização Mundial de Saúde já colocou idoso só acima de 80 anos. Todo mundo está vivendo muito. Cada vez está aumentando mais. A média de idade do Brasil já passou de 70 anos. E, como o Daniel falou, nós temos não só essa epidemia, para mim é uma epidemia dos acidentes, principalmente de moto, nós estamos tendo lesões gravíssimas, essas lesões muito graves, mas o corpo de bombeiro, a CRT, ela normalmente leva os grandes acidentes lá para o hospital das clínicas. Das clínicas. Mas nós estamos observando que está havendo uma epidemia também das fraturas do idoso. Sim. Porque alguns são muito sedentários, não têm atividade física, não fazem a prevenção da osteoporose, e essas fraturas ocorrem porque é uma fratura que a gente considera como uma fratura patológica. Ele leva um tombo simples e os acidentes são caseiros, ou é o velhinho que se levanta de noite e tropeça em casa ou se dirige ao banheiro. Então, nós temos, tanto nos hospitais e aí na cidade, um volume muito grande dessas fraturas. E, como o mundo está preocupado com esse tipo de fraturas, ele está desenvolvendo, inclusive, uma coisa chamada ortogeriatria. Entendeu? Estão se desenvolvendo materiais de fixação de fraturas específicos para pessoas que têm um osso muito frágil. Agora, essa parte do monitorial, que o doutor Mibiel falou, a gente percebe realmente que tem essa demanda na cidade. É uma especialidade que tem uma oferta relativamente pequena. E a gente até entende da dificuldade do sistema público de saúde dar essa oferta de acordo com a nossa demanda. A gente teve uma crescente muito grande de usuários do sistema único de saúde na cidade, por conta de crises financeiras, crises institucionais locais. Muitos servidores que tinham condição de ter plano de saúde já não têm mais. Ou seja, sobrecarregou tudo isso. A parte do monitorial sente muito também nessa área, né, doutor? Como é que vocês estão se organizando também para esse crescimento? Há uma possibilidade de aumentar esses atendimentos SUS? Vocês esperam que possam ajudar ao poder público a dar essa dimensão e esse atendimento que é necessário hoje? Sim, Anderson. Vale ressaltar, sim, que desde a história do Hospital São José não existiu um grupo de ortopedia tão amplo e tão especializado ao longo de todos os anos, e tão coeso. O nosso ambulatório funciona de segunda a sexta, numa sala que é dentro do Hospital das Clínicas, e essa foi uma reivindicação do professor Mebiel e do grupo, porque nós precisamos ter uma sala próxima à sala de curativos, a sala de gesso para troca dos aparelhos gessados, então funciona, é o único ambulatório que é dentro do hospital. Como eu falei, nós atendemos de manhã e à tarde, de segunda a sexta, com vários especialistas em praticamente todas as áreas da ortopedia, e atendemos não só convênios em particular, quanto o Sistema Único de Saúde e uma contratualização do Hospital São José com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Terezópolis. Nós atualmente atendemos 120 pacientes por mês, isso é facilmente aumentado, esse número por nós, nós temos a disponibilidade, nós precisamos de sala, e precisamos de um acordo também com a Secretaria de Saúde junto ao hospital, mas nós temos essa disponibilidade, sim, de aumentar ainda mais esse número de atendimentos de SUS. Está vendo? Bacana, não é, gente? É só uma questão de organização. A gente está vivendo aí um novo ar na cidade, uma esperança de mudanças aí nos nossos rumos políticos. Quem sabe a gente não tenha uma Secretaria que perceba esse investimento do hospital, né, e percebam apenas o hospital como um prestador de serviço que pode ser um aliado, pode ser uma ferramenta importante nesse desenvolvimento e numa área tão importante que a gente está vendo que a demanda está crescendo para caramba. Gente, obrigado pela participação de vocês. Doutor Mbiel, muito obrigado. Aquela proposta do senhor aparecer aqui várias vezes está de pé, tá? Vamos pensar nisso. Muito obrigado por mais uma chance. Da outra vez foi apresentando o Congresso, que realmente vieram grandes médicos da Academia de Medicina, grandes especialistas do Rio de Janeiro, tentando realmente aumentar isso. A cidade tem que crescer. Você mesmo falou, nós estamos com muita esperança com esses novos eleitos, né, novos gestores, que a gente tem certeza que basta ser sério e honesto, nós vamos crescer nessa cidade. Exatamente. A cidade precisa de pessoas assim. Precisa, sem dúvida. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Espero que o senhor volte mais vezes também, né? A casa é sempre de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Tem muita coisa ainda no programa, não sai daí. Já, já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.